Música Daí Jesus Cristo no Evangelho, tu ir São João. Ia tempu neba, Jesus to ia sida de Samaria dian ida, daran sikar, besik toos nebe jako, fohela, bajuze. Jaco newe matan, iha neba. Jesus laoko leoda, diatur, iha we matan. Loron besik, fahe rua. Feto Samaria dian ida, mai kuruwe. Jesus dehan bandia, foe mai hau atuhemo. Escolante siraba sidade, hola aiham. Feto hatan bandia, dehan. Winsa mag oema judeo ida, husue mai hau ema samaritana. Eba judeo sira, oema samaritano sira, lahare malu dia. Jesus simu hode dehan. Oha te dekarik marombak dia niatunun, oha te dekarik emanebedehan ba o. Fowe mai hau hemu, o mbaksehusu ba dia, dia sefo ue moris ba o. Feto dehan bandia, nai, ita kuru fatin ida la iha, we matan mos klean. Ita hetan we moris oinsa. Ita kalabot liu fali aminiyaman jako, nebe fo we matane Miami, niya rasikemu, niya wansira, niya baladasira mos hemu. Jesus hatan. Hemane be himu wene se hamroq fali. Se himu wene be hau fo, se la hamroq ta. Wene be hau fo ba dia, sa inudar we matan ida, iha dia suli, iha dia suli, ba moris rohan laik. Feto dehan, nai fo we ne mai hau, atu hau keta hamroq, atu keta mai kurutan ida, iha ne. Hawhare ita profeta, amine be alasira adora iha foho idane, ba ibe amidehan katak adora fatin ida jeruzale. Jesus dehan tenik, feto, obele fiyar hau, loron se to'o, imi se adora aman laos iha foho ne ka jeruzale. Imi adora buat nebe, imi lahatene, ami adora buat nebe, amihatene, basa, maksoi, mai husi, mai husi judi usira. Ma ibe loron se to'o, to'o duni ona, wa idhira emasira de hadomi lolos, se adora aman tuir espiritu no lia los. Basa aman hakarak ema adora niya nude. Maromak espiritu duni, de emasira be adora dia, adora tuir espiritu no lia los. Feto dehan mania, hau hatene katak mesias, inabem bonu katakristo semai. Dia mai niya sehanorin buat sirane hotu. Jesus hatan, hau duni makolia dadam o ho'o ho'one. Ema bara kusi sida de samaria fiyar jesus, tamba feto de dehan. Dia dehan mai hau puat hotu nebe hauhalo. Tane samaritanu siranebe mai hasoru jesus, usubadia atuhela hamutu kosira. Dia helo osira loronrua, sirabara kliu fiyar tania liafuan. Ne duni siradehan ba feto ne. Horas de, ami fiyar, la oz tamba liafuan jirak nebe odehan. Ami rasikrona, ami hatene katak. Ia los duni maksoi mundunian. Liya maksoi. Usi conversa, ba conversa. Telespetadores de MNTV, no ouvintes rádio nacional, ba cristo radomi. Lor loron, ita la sesu si conversa. Conversa ho ema ida, ho grupo, ho familia, no ho ema siranebe ita a soru i hadala. Ita conversa bele direta. Bele moz liuhusi meiu, comunicação sira. Hanesan, telefone, correio eletrónico, whatsapp, facebook, no linha informática siraceluk. Entra ita ni a conversa hirak ne, bele lori ita sa inu dar maung ali no feto. O pelo contrário, lori ita ba desuniaun ka separação. Evangelho nebe ita foindrona sa inu da referencia principal ba ita ni conversa lor loron. Primeiro, conversa nebe lori unidade entre ema ida, ho ema siruk. Quando Jesus russo foe mai hau atuhemo, feto samaritana ni a resposta na cunho ho interrogação, dúvidas, ao mesmo tempo admiração. Tamba iha realidade, judeu sira la bele ranço, inclui la bele conversa, quanto mai susutulun ba samaritano sira. Realidade judeu no samaritano la bele saibelun. Tamba iha judeu considera samaritano sira no dar ema impuro. Lamós. Dua ina historia, Uedhira liurai salomão mate mais ou menos iatinan atusia molo cristo. Dia uanaindrua roboaum rogerobaum fahe povo judeu barinurua. Robaum ucun iha parte sul katasimane debe existe tribu rua, samaritano samaritano lubugida basirarain. Uedhira a Siria, atual Irak, ucun reino samaria, e ma gentiu barak mai husi samaria, no caben ho samaritano sira. Tu ir lei moizes dian, judeu la bele caben ho gentiu. Tamba iha judeu sira iha Jerusalém, Uedhira no considera samaritano sira la iha folin, Tamba la obedecele. Jesus atenehe la katak judeu no samaritano sira la bele habelun malo. Maive aproveita a situação cole no hamroco, Jesus akbesik bapovu baposu no husue. Jesus rola a iniciativa atu akbesik no loke conversa o samaritano. Significa, Jesus akarak harahun moro separa saunian. Jesus akarak judeu no samaritano moris no darmão ali. Minveton. Segundo, Conversa nebelori unidade entre ema homaroma. Evangelista São João haktuir maita katak, Jesus tur iha uematan kaposu jacolian. Iha Biblia, Posso retan sentido simbólico, Tamba iha relaçam o histori a salvação nian. Com certeza, Husi posso ema bele retan ue, Codihemo no beleuza ba necessidade sira selo. Quanto mais raiz a maria, Raimaran no falta be. Uedhira retan posso, Fó esperança ba ema sira behamroco. Mai ve, Judeu no samaritano uan sira sempre consciente, Katak ema iha hambroco ida, Debe bot liu ue husi posso. Tamba ema buka moris ida, Debe as liu, Hemu ue baibain husi posso. Necessidade idane hetan iha resposta iha Jesus Christu. Christu magwe matan moris. Husi Christu suli ue nebe fo moris, Nobuatutu nebe moris, Fofuan temar. Jesus promete ba feto samaritana, Se makhimo be nebe haufo, Se hetan moris rohanmaik. Se makhimo ue nebe haufo, Se naham roptan. Be nebe Jesus oferece, Laos bai husi posso. Mai be matan ida, Nebe existi, Iha ema nefuwa, Tamba fiar. Ema bele hetan we moris ida ne, Weinira fiar iha Jesus Christu. We matan moris lian. Nobuat debi impresiona magne, Ema bele oferese be ida ne, Pa ema selu, A tu hatutan moris ida ne. Terceiro, Konversa nebe unifika ema selu koma roma. Feto samaritana ne, Komunikaba samaritano siracenu. Fofuan samaritano sirafiar iha Jesus, Tamba feto nebe konversa rodia, Magnehan basira. Mai be, Weidira Jesus responde sirania pedido, A tu hela hamutu kosira loron balu. Sirania fiar aumenta, La os det iha numero ka quantidade, Mai beliuliu iha qualidade. Samaritano sirafiar, La os tamba ema selu, Magdehan basira, Konaba Jesus, Ba ibe sira ida ida, Gne esperencia, Helha hamutu kos Jesus. Sirafiar, Katak Jesus, Magmundo, Maluk telespetadores di MNTV, No ouvintes, Rádio Nacional, Magristo Hadomi. Saida, Mag ita tenki aprende. Primeiro, Ita no dar cristão, Ita tenki hakbesik, No conversa, Ho ema siranebe, Considerado, Ema la folin, Iha sociedade, Iha igreja. Por exemplo, Ema salanayensira, Fetofaluxira, Wankyaksira, Gentiu, Vulnerabel, Nosira siluptan. Ita precisa, Usa ita niniä conversa, Herakne, Ho dihabelo, Noima sirasile. Ita hakara konstrui, Mundo ida, Debe, Nakunu, Robelun. Ita bela usa, Meus, Komunikasaan, Wei, Oin, Atu siranebe, Do, Bele besik, Bae be, Cuidado, Atu meus, Da, Komunikasaan, Inade, Aleng, De, Lori ita besik, Bamalu, Ia distancia, Bele, Lori ita, Mos, Sai, Nudar, Maum, Alin, Borris, Ia fraternidade, Dialara. Segundo, Ita ne, Konversa, Tercero, Ita ne, Konversa, Sera, Lor, On, Pelo, Menos, Ita, Akasan, Atu, Lor, I, Ma, Barak, Mamaroma. Depois, De, Ita, Etan, Diyak, Ita, Ia intimidade, Ia fraternidade, Homaroma, Ita, Mos, Akasan, Atu, Ita, Ne, Unidade, Homaroma, I, Dan, La, Bele, He, La, Mesak, Ho, Ita, Ita, Homaroma, Mesak, Ita, Egoista, Mais, I, Ita, Uniam, Maroma, Babita, Partilha, Ita, Nia, Fraternidade, Ho, I, Mas, Sera, Selu, Significa, Ita, 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 Nia, Halimur, Hamuto, Ko, Ita, Nia, Maluxira, Ita, Ita, Serviço, Fat, Ita, Eskola, Ita, Familia, Ita, Akasan, Atu, Luriema, Mamaroma, Ita, Akasan, Tevita, Boat, Sera, Nebe, Luriema, Basala, Luriema, Badia, Mune, Ita, Reza, Liusi, Intresisam, Na, Infeto, Maroma, Ne, Inan, Ita, Hot, Hot, Nine, Inan, Atu, Pelehanurin, Ita, Winsa, Ita, Be, I, Nia, Moris, Ita, Konversa, Ita, Komunika, Boat, Lebe, Importante, Laos, Importante, Ita, Komunika, Boat, Ne, Pe, Maser, Sera, Asi, Sera,